E eu vou dar uma dica aqui, que talvez ainda vocês não tenham visto. Vocês conseguem ver a diferença nítida entre uma folhinha de ouro pra outra? Você vai comprar as duas por folha de ouro. Porém, essa daqui é uma folhinha de ouro mais amassadinha, e essa daqui é uma folhinha de ouro mais lisa. Normalmente, quando eu vou fazer decorações na finalização, igual agora, que é só o top coat, sem fazer uma encapsulada, eu gosto de usar só esse tipo de folha de ouro. Porque essas amassadinhas aqui que a gente compra, normalmente, costuma ficar algum tipo de relevo. Coisa que não fica legal na finalização. Então, às vezes, você faz sua finalização e vê que ficou alto, não gosta, e você nem sabe que é por causa disso. Então, eu prefiro mil vezes essas folhinhas de ouro mais lisinhas, que assentam melhor no top coat, na finalização, do que esse tipo aqui amassadinho, tá? Tanto que vocês conseguem ver nitidamente que essa daqui tem bem menos do que essa, né? Então, agora, a gente vai fazer uma aplicação de folhinha de ouro na área da cutícula com essa daqui, certo? Vocês já sabiam disso? Me contem aqui embaixo se vocês já tinham percebido essa diferença. Tchau, tchau.